Como se tornar um game designer profissional? Olá Game Dev, meu nome é Gabriel Jacinto e nesta terceira e última aula de uma série de três aulas que se chama Game Design de 0 a 1 eu irei falar um pouco do que eu aprendi nos últimos anos estudando Game Design. Se você ainda não viu a primeira e segunda aula dessa série eu recomendo muito que veja, então deixarei o link delas nos cards e na descrição deste vídeo. Se Game Design é um assunto que te interessa, essa série é pra você. E se você ficar até o final desta aula eu vou te entregar um conteúdo novo e exclusivo para você se aprofundar na área. Então como se tornar um game designer profissional? Eu vejo que existem quatro pilares que sustentam um game designer profissional. Se você já leu o ebook gratuito que eu fiz sobre nove habilidades essenciais para ser um bom game designer provavelmente você já conhece um pouco esses pilares. Mas se ainda não leu, tudo bem, deixarei o link para ele na descrição caso se interesse. O primeiro pilar é a comunicação. Se comunicar bem e com clareza é vital para trabalhar profissionalmente como game designer. Porque o tempo todo você precisará estar se comunicando com outras pessoas. Sejam elas game designers, programadoras, sonoplastas, produtoras ou artistas. Imagine por exemplo que você faz um game design document ruim para uma equipe de dez pessoas. E essas dez pessoas ficam um mês trabalhando com base no GDD ruim que você fez. O que terá sido produzido depois desse mês? Muito provavelmente diversos recursos desconectados que não combinam com a ideia de jogo mal comunicada. E consequentemente, muito tempo e dinheiro jogado fora. Então veja a importância de você se comunicar com clareza. Tanto verbalmente quanto por escrito. Uma dica que eu posso te dar para você se comunicar melhor com outras pessoas é a seguinte. Sempre se comunique de forma que sua mensagem faça sentido para quem está te ouvindo. O seu público-alvo. E evite palavras difíceis. Se você está conversando com um programador, adapte sua linguagem para que faça sentido a ele. E faça o mesmo com designers, sonoplastas, artistas e outros profissionais. Não assuma que um artista saiba o que é uma mecânica de jogo. Ou que sonoplastas entendam o que é uma interface do usuário. Se você quer ser compreendido, você precisa se comunicar de forma que sua mensagem faça sentido para quem você está se comunicando. O que é vital para construir bem o próximo pilar. Que é o game design. Esse pilar é o mais óbvio de todos. Mas precisa ser citado. Para fazer um game design, é necessário que você entenda e saiba definir alguns conceitos de jogo. Como gênero, marketplace-alvo, público-alvo, high concept, proposta única de valor, mecânicas de jogo, regras, história, direção de arte, level design e possivelmente muitos outros conceitos. Se você ainda não entende bem tudo isso, fique tranquilo. No final do vídeo, irei te mostrar como você pode aprender tudo sobre game design. Entretanto, de nada adianta você saber projetar jogos muito bem se você não tiver o terceiro pilar, que é o conhecimento de mercado. Entender como está o mercado no momento é essencial para projetar jogos apropriados a ele. Para isso, você precisa no mínimo conhecer as marketplaces de jogos, como a Steam, Play Store, App Store e Nintendo Switch. E entender que jogos existem nelas, qual o melhor modelo de monetização para cada marketplace e a diferença entre projetar jogos para cada uma delas. Nada é pior do que projetar um jogo incrível que não consegue se pagar. Por esse motivo, se acostume a estudar o mercado. Entre nas marketplaces de games, veja os jogos que estão vendendo nelas, procure jogos semelhantes aos que você costuma projetar, leia reviews, veja trailers, etc. E anote tudo que for relevante para projetar seus próximos jogos. Para que dessa forma você construa o último pilar, que é ter referências. Referências são a base da criatividade, pois uma ideia criativa nada mais é do que a união de boas ideias diferentes. Se você quer ser mais criativo, você precisa obter mais referências, jogar mais jogos, ler mais livros, assistir mais filmes e pesquisar sobre diversos assuntos, porque nenhuma ideia irá surgir do absoluto nada. Uma dica que eu posso te dar para obter boas referências é a seguinte, busque a essência daquilo que você procura saber. Você não precisa ler um livro de história de 970 páginas para entender como foi a Primeira Guerra Mundial. Talvez um livro didático escolar te ajude mais, talvez até um infantil. Para te ajudar com tudo que eu expliquei nesta série de três aulas sobre game design e te dar um conteúdo muito mais aprofundado sobre o assunto, eu criei um curso de game design onde eu ensino tudo que eu aprendi nos últimos anos sobre como projetar bons jogos. Para que você não precise ler todos os livros que eu já li, fazer todos os cursos que eu já fiz e perder todo o tempo e dinheiro que eu perdi estudando game design. Todas as aulas desse curso são bem diretas ao ponto, sem enrolação e com conteúdo cada vez mais aprofundado. Para você que busca se tornar um game designer profissional e está disposto a investir na sua carreira. Além disso, esse curso está em constante crescimento, tanto de conteúdo quanto de preço, porque a cada semana ou mês terão novas aulas dentro dele. O que significa que quanto mais cedo você adquirir o curso, mais barato você vai pagar para ter acesso a todas as suas aulas. Para mais informações, acesse o link na descrição. Até a próxima!